Para que serve o voto branco, professor? A pessoa vota em branco para manifestar seu desagrado, no sentido de dizer que não lhe agrada nenhum dos candidatos presentes no pleito eleitoral. Mas é importante nós termos claro que os votos em branco e os votos nulos não são considerados votos válidos. Votos válidos são apenas aqueles que se dá ou no candidato ou na legenda partidária. De maneira que a Constituição Federal determina que o candidato ganha considerando-se os votos válidos e descartando-se os votos nulos em branco.